Excelentíssimos e excelentíssimas, bem-vindos ao seu podcast semanal do Justificando. Eu sou Andrés Anardo, diretor de redação do site, e estaremos juntos, eu, você e nossos convidados em mais um episódio. Direto dos estúdios da Rádio Brasil Atual, está aqui conosco o acompanhante de todos os programas até agora, nosso técnico de som, Fábio, Fábio, este menino jovem, barbudo, com dois metros de altura, bíceps do tamanho do mundo. Ao espírito Game of Thrones, Fábio seria o equivalente ao Montanha, ou quem sabe agora o espirituoso Sandor Clegane. Já vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso editor Renan Almeida, do Filmes de Rei, que pega essa bagunça aqui que a gente faz no estúdio, deixa tudo bonitinho, para que vocês, ouvintes, possam escutar e parecer que está tudo coerente. Fábio e Renan, muito obrigado pelo trampo de vocês. Meu agradecimento também, é claro, aos nossos parceiros de todas as horas, o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e ao Crivelli Advogados. Antes de começarmos o tema de hoje, quero mandar um salve para todos que marcam a gente no Twitter, Facebook e Instagram. Especial hoje ao Camarada Gama, arroba Camarada Gama, ele disse assim no Twitter, absolutamente fundamental o podcast do Justificando, principalmente no que tange ao STF. Tem a participação do ótimo Marcelo Semer, ele manda corações e muito amor por este podcast. Também tem aqui o comentário da moça de Pindorama, ela comentou o seguinte, Excelente programa do Justificando, depois de ouvir, ficou claro que a omissão do governo legitimou real, oficial, um regime genocida. Não tenho mais dúvida que o Brasil vive agora mais claramente que antes sobre um Estado genocida. A moça de Pindorama está falando do episódio sobre os 80 tiros e o racismo estrutural. Esse episódio teve a presença de três mulheres fantásticas. Dina Alves, Priscila Pamela e Margarete Pedrosa. Mag, que inclusive está aqui conosco hoje, viu Mag, só sucesso esse episódio, nós tivemos um excelente retorno, não foi? Foi, foi maravilhoso falar sobre isso e mais do que essencial, né André? Ah, sempre. Pessoal, muito obrigado por deixar sua mensagem. Se você quiser seguir a gente no Face, é só buscar por Justificando que logo você encontra. No Twitter e no Insta é arroba underline justificando. E se quiser mandar um e-mail para podcast arroba justificando ponto compo. Com as introduções de podcast mais rápidas do mundo, vamos para o que interessa. Bom, para começarmos o nosso papo, já chamo novamente para mais um episódio a campeã em participação dos podcasts do Justificando. Já chamei uma vez, mas nossa colunista Margarete Pedrosa. E aí, Mag, tudo bem? Olá, André. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer imenso estar aqui novamente. Uma saudação a todos os ouvintes aí. E vamos lá, né? Vamos bater um bolão de novo. Bora, mais um. Para quem ainda não decorou a bio da Margarete, ela é membro da Comissão de Direitos Humanos da UB, membro da Rede Feminista de Jurista e aqui colunista do nosso podcast. Como convidado especial, chamo para discussão nosso ouvidor da Polícia de São Paulo, Benedito Mariano, que aproveita aqui para prestar meus agradecimentos por todo o trabalho prestado pela Ouvidoria de São Paulo, da Polícia de São Paulo, porque certa vez eu tive a felicidade de ter precisado contar com a atuação enérgica da ouvidoria durante as manifestações de 2013 e 2014 e realmente funciona. Eles foram mais que atenciosos, é um excelente órgão e é por isso que eu faço questão de fazer esse podcast aqui hoje. Benedito, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Vamos sim. Também nosso convidado está aqui, David Marques, ele é sociólogo, pesquisador e coordenador de projetos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É isso, David? Como é que está? É isso aí. Boa noite, pessoal, a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui para conversar desse assunto tão relevante. Beleza. Vamos contextualizar aqui então um pouco o assunto de hoje, para vocês terem a dimensão de que treta que nós estamos metidos. Então, bora lá. Vinheta! 2019. Estamos em meio a um Estado policialesco. A extrema direita no poder coloca suas mangas de fora e tenta implementar uma série de medidas que estimulam a violência policial e impedem que maus policiais sejam encontrados e responsabilizados pelos seus atos. A ascensão do PSL no Executivo e no Legislativo brasileiro já começa a afetar as instituições. Em São Paulo, o deputado estadual estreante Francisco Dávila apresentou o Projeto de Lei Complementar 31, de 2019, que visa a extinção das ouvidorias das polícias. Aqui em São Paulo, a ouvidoria da polícia foi criada em janeiro de 1995 pelo então governador Mário Covas, se tornando o primeiro órgão de controle social da atividade policial no Brasil. Por isso, esse programa não visa somente falar da situação de São Paulo, porque esse problema já se tornou endêmico, está altamente vinculado com a ascensão do partido do presidente e dos seus discursos absolutamente desarrasoados. E como quase tudo que acontece de ruim em São Paulo vira tendência no Brasil, este programa é um alerta do que possivelmente está para vir nos outros estados do país. Bom, para começar, Mansinho, Benedito, o que faz um ouvidor da polícia? O ouvidor da polícia, pelo próprio nome, ouve as demandas da população sobre atividade policial. A ouvidoria recebe ou pelo serviço 0800 ou pessoalmente ou por e-mail reclamações, denúncias ou de serviços envolvendo as três polícias, a polícia civil, a polícia militar e a polícia técnico-científica ou de ações de policiais que eventualmente são irregulares ou criminosas. Desde que existe a ouvidoria, você já disse, foi criada no dia 1º de janeiro de 1995, o primeiro ato, um dos primeiros atos do governador Mário Covas, foi instalada no dia 20 de novembro de 1995, dia da consciência negra. Olha, que incrível. E eu tive o privilégio de ser o primeiro ouvidor da polícia de São Paulo e do país, a ouvidoria da polícia de São Paulo é a primeira criada. E em 97, após o episódio muito grave da favela naval, em que houve situações de tortura e o homicídio de um cidadão, o governador me chamou no palácio. Em dois dias, nós construímos uma lei complementar que foi encaminhada na mesma semana para a Assembleia Legislativa e foi aprovada por unanimidade em junho de 97. Então, nesses anos todos, a ouvidoria já ouviu mais de 100 mil pessoas que veem na ouvidoria um espaço, um canal de comunicação da população para fazer as suas demandas às instituições policiais. É bom deixar claro que é um órgão civil, né? É. A grande mudança do decreto do governador Mário Covas para a lei complementar 826 de 97, que regulamentou por lei a ouvidoria, foi que o órgão ganhou mais envergadura, mais institucionalidade. O ouvidor passou a ter mandato de dois anos, podendo ser reconduzido em sequência por mais um mandato. Passou a ter um corpo próprio de funcionários, é pequeno. Hoje, o ouvidor trabalha com 15 pessoas, escolhidas pelo ouvidor e nomeado pelo governador. Depois, e o mais importante, é que quem indica ao governador três nomes, uma lista tríplice, para ser ouvidor da polícia é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, o CONDEP, previsto na Constituição de São Paulo. E nesse conselho, a sociedade civil é majoritária. Tem dois representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, seis de entidades de direitos humanos e um representante da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo. Essas dez pessoas encaminham uma lista tríplice para o governador e, depois que é nomeado, o ouvidor não pode ser demitido, o que é uma garantia importante para fazer controle social. Trata-se o CONDEP é um órgão muito sério. A gente tem que lembrar que a ouvidoria não foi criada, por como dizem os especialistas, os bolsonaristas, por um petista. Não é um órgão petista e, mesmo se fosse, não teria problema nenhum. Foi criado pelo Mário Covas. Mário Covas era um democrata, no caso, do PSDB. E aí, eu queria perguntar para o David, vocês têm dados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Como que vocês veem a atuação da ouvidoria? É importante? Com certeza, a atuação da ouvidoria é muito importante. Eu acho que a ouvidoria de São Paulo, como o Mariano mencionou, tem o diferencial de ter sido a primeira ouvidoria criada no país e, talvez, uma das que conseguiu atingir um padrão de atuação mais interessante. Digo isso porque, pelo trabalho do Fórum, a gente costuma trabalhar com coleta de dados sobre crime, violência, segurança pública, polícias, enfim. A gente faz isso aí com todas as unidades da federação. E é muito comum a gente ter contato com ouvidorias que se tornaram, basicamente, um órgão de gestão desse fluxo de informações, das leis de acesso à informação. Então, você vai pedir estatísticas de homicídio, estatísticas de roubo, por exemplo, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, por exemplo. Quem vai se relacionar com você, quem vai interagir com você é a ouvidoria da polícia. Então, a ouvidoria de São Paulo adquiriu um caráter um pouco diferente com essa possibilidade de acompanhar todos os processos que dizem respeito a denúncias que foram feitas, então, por cidadãos, pelos próprios policiais, eventualmente, ou, inclusive, de notícias que se tem pela imprensa, por exemplo. Se o Mariano vira alguma notícia na imprensa, mesmo que ninguém tenha denunciado formalmente para a ouvidoria, ele pode, sim, acompanhar aquele... Tem essa autonomia. Tem essa autonomia. E tem a competência para solicitar aos órgãos, às autoridades competentes, documentos relativos àquele processo, àquela investigação. Então, a ouvidoria também tem uma memória importante a respeito desses procedimentos. Ela vai criando dossiês, processinhos, uns processos com todos esses documentos relativos a cada um dos casos. Isso é uma memória importante que é, inclusive, fonte de informação importante para pesquisadores, para órgãos que produzem informação sobre segurança pública. E eu vejo a ouvidoria também como um órgão importante para a própria polícia militar, para a polícia civil, para que saiba-se exatamente o que está acontecendo lá dentro e é uma segurança para o poder executivo também, né? Não é só para o cidadão que vê na figura de possível vítima de um Estado policial que vem a feri-la, mas também privilegia os policiais. Isso é muito interessante, essa observação. Eu fui ouvidor, pela primeira vez, de 1995 a 2000, na gestão do governador Mário Covas. Nos dois últimos anos em que eu estava ouvidor, de 1999 a 2000, em média 30% da demanda da ouvidoria eram de policiais. Isso é muito importante. Ou seja, os policiais passaram a ver a ouvidoria também como espaço seu para encaminhar reclamações, denúncias sobre eventuais abusos de autoridade cometidos por superiores e hierárquicos. Ontem saiu uma matéria que nós damos um dado de 2015 até março desse ano, que mais de 1.200 policiais procuraram a ouvidoria da polícia para encaminhar reclamações. E abuso cometido por superiores e hierárquicos era a principal demanda. E dos policiais que procuraram a ouvidoria, 97% eram policiais militares. Então é um contrassenso, deputados militares assinarem com a autoria de um projeto, distinguir a ouvidoria, quando quem mais procura a ouvidoria são policiais militares, isso de denúncias envolvendo superiores, enfim, demandas internas da própria polícia. E depois eu queria falar um pouco que a ouvidoria também faz muitas recomendações para melhorar a atividade policial, queria citar algumas. Eu peguei aqui algumas recomendações da polícia, da polícia não, da ouvidoria, e eu acho impressionante a qualidade dessas recomendações. Eu tive a oportunidade de ver uma fala da Isa Pena, que ela é deputada estadual de São Paulo, e ela subiu a plenária e começou a falar, assim, tipo, a gente estava discutindo essa questão da ouvidoria, e ela olhava para a plateia e falava, ah, mas você sabia que a ouvidoria fez isso? Que fez isso? E, assim, na plateia tinham policiais, tinham outras pessoas também, e todo mundo ficou impressionado com o tanto de recomendações. Você lembra de algumas legais? Eu posso citar algumas aqui, eu acho que todas são boas, né? Eu vou te deixar aqui depois, para a sua produção, as 21 recomendações que nós fizemos de 2018 até agora, abril de 2019. Posso só puxar uma? Essa aqui eu acho incrível. Diga. É centralizar todos os IPMs de morte em decorrência de intervenção policial na Corregedoria Geral da Polícia Militar. IPM, para quem não sabe, é Inquérito Policial Militar. Pode falar um pouquinho disso? Posso. Nós fizemos uma pesquisa, o ano passado, sobre o uso da força letal por policiais de São Paulo e vitimização policial. E tivemos como universo da pesquisa o ano de 2017, onde ocorreram o maior número de letalidade policial do Estado, perdendo só para 1992 o ano do Carandiru, com 940 pessoas mortas em decorrência de intervenção policial. A ouvidoria analisou 80% dessas ocorrências e concluímos que houve excesso em pelo menos 74% das ocorrências em 2017. E as mais graves são aquelas em que nós trabalhamos com indícios muito fortes, com base em dados técnicos, de que não houve confronto armado, ou seja, não houve resistência das vítimas. Isso representou 26%. Com base nisso, nós encaminhamos para a Corregedoria para saber o resultado desses IPMs. Qual foi a nossa surpresa? que o órgão Corregedor, que é responsável pela disciplina interna da Polícia Militar, só atuou em 3% dos IPMs relacionados à morte em decorrência de intervenção policial. Que absurdo! Os outros 97% dos IPMs foram instaurados e investigados, mas investigados pelos batalhões de origem dos policiais envolvidos, ou seja, possivelmente, algum IPM foi presidido por alguém muito próximo da pessoa investigada. Peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. Você está falando que nos crimes mais graves, no qual a gente mais reclama, que são... Mortes. Mortes. Quando a polícia mata alguém, 3% chega na Corregedoria. Exatamente. E 97% fica no próprio batalhão de origem dos policiais envolvidos. Ou seja, ele volta, ele matou, volta, conta para o superior hierárquico e possivelmente o superior hierárquico passa um pano para ele. Eu acho inadmissível o órgão de controle interno, que é isso, que é a Corregedoria, criada na década de 40, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo é da década de 40. Tem quase mil policiais com expertise para ser polícia judiciária militar, só atuar em 3% nos casos envolvendo morte de civis. Isso não quer dizer que não forem instaurados IPMs e investigados, mas investigados não para o órgão que tem expertise. O batalhão de área, ele tem que cuidar do policiamento, não tem que se envolver na parte de polícia militar judiciária, porque é um órgão estadual forte que é a Corregedoria para cuidar disso. Nós pedimos para centralizar, inclusive a ouvidoria tomou a liberdade de fazer uma minuta ao governador de São Paulo, encaminhei a minuta ao governador, ao secretário de Segurança, general João Camilo, no final de fevereiro, e vamos continuar insistindo de que a principal medida administrativa para diminuir a letalidade em São Paulo é centralizar no órgão de expertise todas as apurações relacionadas à morte de civis. Foi uma das coisas mais absurdas que eu escutei aqui, aqui e no Justificando, desde que eu conheço. É um absurdo. Não, e só para deixar uma coisa clara, para quem nos ouve e não conhece bem a dinâmica da administração pública, principalmente a administração pública do Estado, as Corregedorias são órgãos de controle da administração pública e que funcionam para todos os servidores públicos indistintamente. Cada carreira tem sua Corregedoria, outras tem seus órgãos de controle. O que o Mariano está dizendo aqui, o nosso ouvidor, é que nós temos uma única carreira dentro do Estado de São Paulo que não se submete a um órgão de controle que seja externo à sua chefia e que é a Polícia Militar. todos os demais servidores públicos do Estado, como devem ser, porque recebem dinheiro do erário público, recebem dinheiro do cidadão, os salários são pagos com a arrecadação do Estado, eles prestam contas a órgãos internos da administração pública e são controlados por eles disciplinarmente. Ou seja, caso cometam alguma infração disciplinar, eles perdem o cargo e isso independentemente da apuração de crime ou não. Há uma responsabilidade funcional que tem que ser apurada por um órgão que estende a isso. No que se sustenta essa medida até hoje? Se sustenta por um decreto-lei do período da ditadura que criou o Código de Processo Penal Militar. Eles alegam que o artigo 17, inciso H, desse decreto obriga os batalhões de área a atuar como polícia judiciária. Eu li o decreto e acho que é uma forçada de barra. O decreto não diz nada disso. O decreto, ele é voltado a Marinha, Exército e Aeronáutica, as Forças Armadas. E esse artigo diz o seguinte, que os comandantes regionais poderão atuar como polícia judiciária. E cita como exemplos os comandantes de navios, os comandantes de outras, de equipamentos relacionados das três forças. Então, pegaram, é uma forçada de barra pegar uma competência exclusiva das três, das Forças Armadas, das três instituições que compõem as Forças Armadas e aplicar na polícia militar. Até porque, eu ouvi isso de um promotor de justiça aqui de São Paulo, o corregedor, ele pode avocar determinado IPM. Se ele pode avocar, ele pode avocar 3% ou 99%. Se fosse proibido, ele não poderia nem avocar 3%. Exato. Eu disse isso para o corregedor. A própria natureza da corregedoria avocar 3% já diz que essa proibição do decreto é furada. E mais, a corregedoria da polícia militar foi criada 20 anos antes do decreto. Ela já funcionava antes do decreto. Eu fico de cara com esse dado pelo seguinte, porque parece que é uma coisa meio mascarada, fora o fato assim, isso não vem à tona, os 3%. Veio hoje porque ainda bem você está aqui. mas eu tenho certeza que a corregedoria militar deve funcionar porque os outros números, 97% de crimes menores devem pegar esses policiais. Não, a corregedoria nos últimos 2 anos prendeu muita gente. A corregedoria ela é muito rigorosa da polícia militar. Policiais envolvidos em roubo, policiais envolvidos em organizações criminosas, há uma ação muito dura da corregedoria de atuar e mesmo nos batalhões determinados crimes, mesmo os IPMs instaurados, investigados nos batalhões, determinados crimes, a polícia tem sido muito rigorosa. Entretanto, os IPMs relacionados à morte em decorrência de intervenção policial, que é o principal, esses, o órgão corregedor tem pouco resultado porque ele só atua em 3%. Eu estou convencido que enquanto não centralizar na corregedoria, nós não conseguimos diminuir a letalidade policial em São Paulo. Isso significa que a vida humana, civil, vale muito menos do que os outros bens jurídicos tutelados pelos outros crimes. Com certeza. David? Não, eu acho muito interessante isso que o Mariano está trazendo e queria inclusive talvez ouvir dele um pouco mais como ele acha que está isso, mas os casos de morte em decorrente de intervenção policial, principalmente quando eles são cometidos por policiais militares, deles decorrem essas investigações próprias da polícia militar, então a corrigidoria e o batalhão. Existe também uma apuração que é de caráter criminal que é iniciada pela polícia civil. Me parece que aqui na capital, pelo menos, talvez, o DHPP é responsável por essa investigação. Você tem conhecimento de como que está essa investigação, se tem funcionado a contento, porque ainda que a corrigidoria, a polícia militar em si, não leve a termo essas apurações, talvez seja uma esperança que a polícia civil possa estar fazendo esse trabalho e levando esses casos adiante. Digo isso porque me parece, e eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado em sociologia que tem como objeto a chacina de Osasco e Barueri que ocorreu aqui em 2015, que teve essa participação comprovada de policiais militares e de um guarda civil. É um caso que ocorreu fora de serviço, portanto, tem algumas peculiaridades. Mas analisando casos parecidos, inclusive em serviço, onde você tem registro, às vezes registro fílmico da atuação dos policiais, tem um caso bastante icônico que aconteceu aqui na região no bairro de Butantã que dois suspeitos de cometerem um assalto a uma motocicleta foram perseguidos pela polícia. Um deles foi dominado em cima de um telhado e o outro no chão. E você tem o registro do policial pegando uma arma fria, colocando na mão do suspeito e depois o outro executando eles. Esses casos de mortes de corrente de intervenção policial, mesmo quando levados a júri popular, em alguns casos acabam culminando em absolvição. e aí queria ouvir um pouco do Mariano como é que está a investigação da polícia civil e como que ele vê essa relação com os outros órgãos do judiciário e também com o tribunal do júri. É muito boa a questão. Há 15 dias, para ilustrar o que você está falando, há 15 dias eu encaminhei para a Corregedoria da Polícia Militar a conclusão de um inquérito policial do DHPP sobre morte em decorrência de intervenção policial. O DHPP indiciou os três policiais envolvidos e ainda não havia a conclusão do IPM. Então eu encaminhei cópia do inquérito policial porque acontece isso. A Polícia Militar instaura o inquérito policial militar, o DHPP o inquérito policial e muitas vezes pode ser conflitante a decisão de uma instância e outra. já aconteceu de o DHPP propor indiciamento e o IPM propor arquivamento ou não ver, não indiciar os policiais. Então é importante fortalecer o DHPP que é uma das propostas da ouvidoria de que o Departamento de Município e Proteção à Pessoa tenha um prédio próprio, hoje está na Delegacia Geral em acomodações muito precárias. Há outras unidades da Polícia departamentos especializados que têm prédios próprios porque o DHPP que trabalha com homicídio e proteção à pessoa não tem um prédio próprio e centralizar no DHPP todas as mortes homicídios múltiplos mais conhecido como chacina que o DHPP só atua em chacinas mesmo envolvendo policiais na capital. Na Grande São Paulo e no interior também tem que ser avocado. Não tem autorização para atuar. Então há muitos entraves que impedem apurações com relação à morte em decorrer de intervenção policial. Outro dado que você traz e um dia nós podemos fazer um programa só sobre isso é uma das pesquisas que eu quero fazer na ouvidoria eu participei da luta da sociedade civil para tirar a competência da justiça militar para julgar crimes contra a vida. Isso se transformou num projeto de lei do deputado Ellen Bicudo que foi aprovado e hoje todas as mortes em decorrência de intervenção policial é julgado na justiça comum e a justiça comum absolve mais do que a justiça militar. Olha é um contracepto. Esse dado eu já tenho que aprova mais eu só não sei o tamanho da porcentagem então nós queremos fazer uma pesquisa de 20 anos de justiça militar e 20 anos de justiça comum e a própria corredoria da polícia militar já me informou de alguns casos em que foi avocada pela corredoria a corredoria entendeu que houve homicídio doloso foi para o júri popular e os policiais foram absolvidos porque no tribunal do júri muitas vezes os jurados veem mais o perfil da vítima e não do policial que está sendo julgado o réu é quem morreu não o que está julgado e aí os advogados acabam pegando a ficha corrida da vítima para sensibilizar os jurados e é um dado que merece uma pesquisa o que não o que não impede de que a ação foi boa né todos os profissionais agentes públicos do estado são julgados pela justiça comum não pode ter uma justiça só para um setor específico do estado que é a polícia militar mas além desse desse caso de centralizar que é fundamental eu queria dizer também aproveitar o espaço que uma das principais recomendações nossa no ano passado e esse ano é criar um piso estadual para as três polícias de São Paulo a polícia de São Paulo é muito mal paga muito mal paga hoje eu acho que é o vigésimo segundo ou terceiro no ranking de salários no país então o estado mais rico da União é um dos que pior paga a sua polícia então nós fizemos uma proposta de ter um piso estadual igual para a polícia militar polícia civil polícia técnico científica que aumentaria em 37% o salário da base das polícias eu fui discutir isso com várias associações da polícia civil da polícia militar e como pagaria esse aumento nós sugerimos o estado criar uma loteria estadual da segurança pública daquela modalidade raspadinha criar um fundo estadual também por lei do de uma gratificação específica das polícias e toda a arrecadação dessa loteria iria para esse fundo é uma solução criativa criativa eu acho que em menos de dois anos em menos de dois anos a própria loteria pagaria os salários então é vontade política para melhorar a atividade o salário da polícia e é um pedido que vai de encontro e possivelmente é melhor do que qualquer reivindicação policial que eles vão fazer que esse é um número excelente é só puxando o gancho eu acho bem importante o que o Mariano coloca sobre a questão do piso salarial e de condições de trabalho porque eu acho que muitas vezes a sociedade não vê o policial como um trabalhador como um servidor público que muitas vezes trabalha muitas vezes não na maior parte das vezes trabalha em condições adversas tanto de condições físicas de trabalho quanto de salariais e eu acho importante ver o policial como um trabalhador como um servidor público que trabalha precariamente ganha mal ainda por cima cuida da segurança pública da sociedade e aí eu gostaria de perguntar para o Mariano a gente fala tanto em segurança pública em violência policial a culpa da violência policial é do próprio policial ou de um discurso que é disseminado culturalmente dentro do estado de como se atua na polícia ou seja há alguma recomendação concreta alguma política pública de uma atuação preventiva da polícia ou a polícia ela tem uma atuação determinada e que incentiva esses números de violência que você falou muita muito muito boa questão uma das recomendações que nós fizemos fortalecer a cultura de policiamento preventivo e comunitário em contraponto a cultura de fragrante delito as nossas polícias ostensivas as polícias militares culturalmente historicamente elas atuam mais na repressão do que na prevenção nós temos uma polícia que não evita o crime mas caça a criminosos então a polícia eficaz é aquela que chega antes do crime e não depois isso é uma mudança de cultura então as nossas polícias tem muita dificuldade principalmente a polícia ostensiva de fazer prevenção porque ela busca fragrante e na busca de fragrante comete muitas vezes excesso polícia ostensiva você diz a polícia militar fardada que a pessoa a população vê o policial identifica pela farda e a violência policial letal ela não é aleatória ela atinge um setor da sociedade que são os pobres e dentro dos pobres os jovens negros nessa pesquisa que nós fizemos a maioria 65% das mortes em decorrência de intervenção policial as vítimas tinham de 17 a 25 anos e eram negras todas na periferia a violência policial tem cor a violência policial tem o viés social nem todos os setores da sociedade sofrem violência policial e isso é cultural um país que durante 300 anos não via o negro como ser humano e que as nossas polícias foram criadas para defender as oligarquias rurais e se uma polícia quando criada defendia as oligarquias rurais e durante 300 anos um grande setor da sociedade não era considerado ser humano estava à margem da sociedade o conceito de marginal é histórico é aqueles que estão à margem da sociedade então já trabalha com preconceito de quem é pobre e mora na periferia isso tem que ser sistematicamente discutido na formação dos policiais tanto praças como oficiais intermediários porque a ação policial ela traz uma referência histórica de preconceito contra a população pobre reforçando o que a Margareth disse isso e então é o caso de ensinar pra própria polícia o que seria o racismo estrutural e na sociedade isso é básico é básico David eu acho que tem uma questão importante que foi lançada aqui a respeito dessa associação que existe de policiamento ostensivo e segurança pública eu acho que quando a gente olha pra história da forma como está organizado o sistema de segurança pública no país isso é estabelecido em constituição então a constituição do Brasil disse bem claramente que cada um dos estados tem sua polícia militar e sua polícia civil a militar é responsável pelo policiamento ostensivo que é esse que é realizado o patrulhamento nas ruas uniformizado e a polícia civil que é responsável pela polícia judiciária que é essa relação que existe entre o sistema policial e o jurídico e o sistema judiciário propriamente e também de polícia investigativa é muito interessante notar que nós somos um dos únicos países do mundo que tem esse modelo de atuação policial é um modelo que por alguns é chamado de ciclo partido de policiamento na maior parte dos países você tem polícias de ciclo completo que pegam uma ocorrência na rua e podem inclusive investigá-la levar ela até a justiça a forma como cada um dos países organiza isso diverge um pouco e o que a gente percebeu desde a constituição é que a gente tem um modelo de segurança pública como Mariano disse excessivamente calcado no policiamento ostensivo porque em grande medida é isso que eleitoralmente eleitoralmente é mais interessante porque num sistema num país em que políticas de segurança pública são ineficientes e a população tem medo da violência porque ela de fato acontece é grande e atinge de cima abaixo da sociedade é muito traz uma sensação de segurança vê o policial fardado na rua e a gente pode inclusive dar em um outro programa discutir como que esse policiamento é distribuído para quem quer essa sensação de segurança mas também um processo de desidratação das polícias civis que tem uma série de problemas também excessivamente burocratizados mas ela é mais preventiva ela é investigativa então você poderia trabalhar é muito difícil você desarticular por exemplo organizações criminosas ou digamos assim um grupo que realiza assaltos em série a bancos ou enfim carros enfim o que quer que seja só atuando na rua só trombando esses criminosos na rua e eventualmente trocando tiros com eles se você não tem uma atividade que é entender o que está acontecendo ali quais são as redes quem faz a receptação desse material que é roubado por exemplo como que funciona para esses criminosos terem acesso a armas de fogo por exemplo fica muito mais difícil de você desarticular o crime que realmente importa então acho que essa reflexão de fundo ela é importante e aí tem uma outra característica adicional do nosso modelo que é importante entender para cada uma das polícias que a gente tem se a gente for falar só de São Paulo você tem a polícia militar e a civil a gente tem a técnico científica também mas se a gente fosse falar só de polícia militar e civil dentro de cada uma delas nós temos duas polícias se você pega a polícia militar você tem uma dupla entrada você pode entrar por baixo como praça existem alguns processos que você pode ascender inclusive se tornar oficial mas também pode entrar por cima os perfis de profissionais que entram em cada uma dessas partes da carreira é muito distinto não necessariamente quem entrou por baixo consegue ascender perfil social sim porque o nível de dificuldade para você entrar como oficial é muito maior quem pode estudar estuda e passa exatamente você tem que fazer via como se fosse um vestibular da academia com nível superior e tal e aí você tem por outro lado na polícia civil um processo parecido porque você tem também uma instituição partida em duas carreiras os delegados de polícia e as outras carreiras de investigadores então o investigador nunca vai ser delegado a não ser que ele preste um outro concurso então a expectativa de desenvolvimento da carreira também é partida em determinado momento eu queria reforçar o que ele está dizendo que eu fiz um livro foi em 2004 não lembro mais em que eu destacava que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem meias polícias meias polícias porque nenhuma polícia realiza o ciclo completo da atividade policial eu sou a favor do ciclo completo um debate difícil porque quando se discute ciclo completo da atividade policial que nunca existiu no Brasil acaba puxando para fortalecer uma polícia em detrimento da outra então sempre vai ser muito difícil esse debate as nossas polícias não foram estruturadas na ditadura foram estruturadas no Brasil Império olha conta mais o inquérito policial que é uma coisa bem conhecida por todos a criação do inquérito policial é de 1871 na reforma judiciária do Império e vigora exatamente igual até hoje esse caráter do policiamento ostensivo que é aquele policial que a população vê ser militar também não é da ditadura nisso eu divergia do Helio Bicudo que ele centrava muito no período do golpe de 64 também vem do Brasil Império as nossas primeiras polícias por exemplo a Guarda Nacional que foi uma polícia importante no Império para entrar na polícia precisava da base ou do setor intermediário ou superior mas vamos falar da base mesmo os policiais da base da Guarda Nacional precisava a família apresentar um título de riqueza se não tem um título de riqueza não pode ser policial da Guarda Nacional o que reforça que as polícias nasceram para fazer a defesa das grandes oligarquias rurais e todas as polícias por exemplo se você perguntar quantos anos tem a polícia militar de São Paulo quantos anos tem a polícia militar de Minas Gerais quantos anos tem a Brigada Militar do Rio Grande do Soar nós temos mais de 200 anos porque contam o período em que organizações que faziam policiamento ostensivo no Império era militar e trouxe para o período republicano então o nosso sistema reforçando a fala dele o nosso sistema está esgotado precisa ter uma ampla reforma do sistema de segurança pública e não tem vontade política de fazer a reforma e quero dizer aqui não só do setor conservador os partidos que chegaram ao governo na transição democrática não tinham projeto para a segurança pública nenhum deles razão pela qual nenhum projeto de reforma estrutural foi apresentado por os partidos da transição democrática incluindo Fernando Henrique Cardoso Itamar Franco Lula Dilma nenhum nenhum presidente da transição democrática apresentou reforma estrutural que vai na linha do que nós estamos discutindo aqui ao Congresso Nacional apesar de ter programa mas quando chegou ao governo não apresentou isso é ruim porque na verdade os conservadores têm um projeto que tinha no império que se manteve na república e aos trancos e barrancos estão retomando parte desse desse projeto ficou vamos dizer não muito visível na transição democrática mas retomando com força retomando com força porque a constituição de 88 ela avançou muito nos direitos civis nos direitos coletivos mas avançou quase nada no setor de segurança pública como diria pra Giana que o Paulo Sérgio Pinheiro na área de segurança pública houve mais retrocesso do que avanço na constituição democrática de 88 isso reflete que a violência letal evidente que é o policial que está ali na ponta mas tendo como referência essa análise mais geral de uma cultura que sempre valorizou a repressão umas polícias que atuam sem fazer o ciclo completo o policial da ponta também é vítima é vítima dessa estrutura que indica ele atuar mais no senso comum mais no fragrante delito porque não tem um projeto preventivo estrutural de polícia no Brasil Mariano queria levantar a questão aqui acho que rapidamente a questão da desmilitarização da polícia é um papo é sério isso funcionaria qual que é a visão de vocês sobre o fato consegue abordar David claro o que nós temos hoje mais concreto em relação a esse tema é pouco ainda eu entendo que a discussão sobre desmilitarização da polícia é uma grande bandeira que aglutina em um conjunto de segmentos que tem propostas diversas mas que tem pouco de um programa como o Mariano disse então qual que é o programa então beleza a partir de amanhã a gente não tem mais polícias militares no Brasil vai ter menos letalidade policial não se sabe não se sabe tem outros aspectos mas no que consistiria a desmilitarização quais seriam alguns pontos bom uma das coisas importantes para quando a gente fala de militarismo a gente tem que lembrar dos códigos disciplinares das instituições principalmente das militares isso vale para a civil também mas em grande medida para as militares você tem um controle muito grande de cada um dos policiais pelos seus superiores de coisas muito elementares por exemplo corte de cabelo polimento da bota alinhamento do uniforme robotização do homem você tem um sobre esses aspectos a instituição consegue exercer um controle muito rígido certo então digamos que você é um praça o Mariano é seu superior vocês tem algum tipo de conflito o Mariano consegue porque você está com um corte de cabelo diferente do que está previsto em determinado regulamento te punir com algum argumento administrativo por exemplo te prender por um ou dois dias te transferir sumariamente daqui da capital para uma guarnição histórica muito distante do estado no dia seguinte por exemplo no seu próximo plantão você vai se apresentar lá então é uma organização desse controle sobre os policiais que se exerce só em determinado sentido que viola muitos direitos que não preserva direitos desses agentes então isso significa que quando profissionais como os policiais como foi mencionado aqui numa categoria tão profissional tão vulnerável não tem esses direitos preservados é muito difícil acreditar na motivação de uma forma geral que vai haver a preservação que eles vão preservar direitos de outras pessoas certo então acho que esse é um dos aspectos mais relevantes então o que democratizar esses regulamentos disciplinares seria transformador em qualquer polícia né você não necessariamente precisaria dizer que a polícia não vai chamar militar mas você poderia mudar esse aspecto da sua atuação então então assim isso se trata de um como você falou um programa seria uma uma ideia política que seria uma proposta hoje veiculada pelas esquerdas pelo público progressista e eu queria entrar aqui no tema que é mais caro ao nosso debate que é a situação política da ouvidoria hoje que está sendo ameaçada Mariano o que está acontecendo efetivamente por que que eles querem derrubar a ouvidoria da polícia eu a gente para entender o que está acontecendo no parlamento paulista nós temos que voltar para as eleições do ano passado né muitos deputados foram eleitos na campanha do ódio né e os setores mais conservadores da sociedade cresceram muito no parlamento paulista só o partido do PSL que nem existia era uma sigla que ninguém conhecia hoje é a maior bancada do parlamento paulista com 15 deputados e foi puxado pela pela deputada só a deputada Janaína Pascoal pelo coeficiente eleitoral eu acho que ela elegeu de 9 a 10 deputados Mariano vou te fazer uma pergunta com seus mais de 2 milhões de votos quem que ela está ela também quer a extinção da ouvidoria uma professora da USP de direito penal Frederico Dávila ele anunciou isso na assembleia que ela também teria assinado a extinção da ouvidoria isso é uma vergonha até todos os uspianos é com perplexidade que a gente vê isso a ouvidoria é uma conquista da sociedade foi criado pelo governador Mário Covas há 24 anos atrás aprovado por unanimidade na assembleia legislativa e toda a justificativa que o deputado coloca para extinguir a ouvidoria hoje ele não sustenta nenhuma primeira diminuir gastos públicos a ouvidoria não tem dotação orçamentária segundo já existe órgãos internos da polícia que faz o que a ouvidoria faz está equivocado não consegue entender a diferença entre controle interno e controle social a ouvidoria não investiga ela acompanha a investigação a corregidoria da polícia civil e polícia militar nunca farão controle social da sua própria atividade então ele pouco conhece inclusive sobre como funciona os controles internos das polícias e terceiro diz que a ouvidoria existe só para falar mal de policiais ontem se ele conseguiu ler uma matéria importante está lá mais de 200 policiais dos quais 97% policiais militares procuraram a ouvidoria de 95% até o mês passado para encaminhar demandas relativas a eventuais abusos de autoridade interna e a ouvidoria eu desafio todos os deputados que assinaram o deputado Frederico esse é o eu acho que ele conhece muito pouco o setor de segurança pública mas todos aqueles que assinaram com autoria eu desafio eles apresentarem mais propostas para melhorar a atividade policial que a ouvidoria da polícia nós em menos de um ano e meio apresentamos ao governo 21 recomendações eu quero que além de de falar genericamente a ouvidoria é contra a polícia o que os dados demonstram como o órgão é contra a polícia se quer estabelecer um piso estadual para levar o salário da polícia como o órgão é contra a polícia se está preocupado que a maioria dos policiais morrem quando não estão na atividade de polícia de cada 10 PMs mortes em São Paulo 9 morrem na folga e 1 em serviço então é é fundamental pagar bem a base da polícia porque o policial não faz bico porque quer para complemento salarial então todas as propostas da ouvidoria vai no sentido de valorizar a atividade policial valorizar o que a Margarete diz são trabalhadores de um setor importante do estado que é a segurança pública então é um projeto equivocado um projeto que vem na contramão das conquistas que nós tivemos na transição democrática e reflete um pouco essa onda conservadora que permeia não só o nosso estado mas permeia o país inteiro tendo como referência as eleições do ano passado é muito bem lembrado Mariano porque na verdade a participação da sociedade civil dentro das políticas públicas do estado ela nasce com a redemocratização a constituição de 88 ela vem e consagra essa participação popular como um instrumento de interferir dentro das políticas públicas do estado e aí nós temos os conselhos as ouvidorias e vários outros mecanismos democráticos de participação direta da sociedade civil nos estados nos municípios e na própria união esse contexto histórico desse afastamento da sociedade civil interferindo dentro do estado ele vem numa toada gigantesca não é só a ouvidoria do estado de São Paulo a gente tem que lembrar que há pouco tempo veio o decreto número 9759 de 2019 do governo federal que extingue vários conselhos no âmbito federal o que significam os conselhos é a participação da sociedade civil no âmbito de criação de políticas públicas e de fiscalização dessas políticas públicas então o governo federal já vem e já dá a largada com o decreto 9759 em seguida vem o PLC 31 aqui na Assembleia Legislativa do estado pretendendo a extinção da ouvidoria então eu penso que nada é por acaso o que se pretende é reproduzir autoritariamente o discurso de que a sociedade civil o recado de que a sociedade civil não deve participar das políticas públicas do estado que quem vai criar políticas públicas é somente um governo de cima para baixo e a sociedade não vai mais influenciar nisso isso atinge diretamente o estado democrático de direito atinge diretamente o espírito da democracia que é da participação popular e de influenciar em políticas públicas e também no caso da ouvidoria em fiscalizar e por que nós não queremos a fiscalização por que que nós temos hoje um discurso autoritário que não quer que a sociedade civil controle vem do executivo vem do legislativo da população bolsonarista isso reflete as medidas que o Moro apresenta isso reflete o discurso que o presidente todas as vezes vem fazendo que por exemplo o governador do Rio também vem alertando e incentivando as mortes realizadas por policiais colocando de forma genérica e a gente sabe que esse genérico ele costuma ter classe social e cor então isso tudo é um absurdo eu lembro de uma frase aqui que estudando eu estava vendo do Mário Covas que ele fala assim a ouvidoria da polícia não serve ao governo se não pelo fato de ajudar abrir os olhos onde há cegueira eu acho que é uma instituição que ela deveria ser muito respeitada e principalmente pelos policiais porque por exemplo a gente tem um colunista o Martel Delcoli que ele é de Curitiba ele é um policial militar e ele vem fazendo muitas denúncias através do justificando através da sua perspectiva pessoal aquilo que ele viveu e eu tenho certeza se você não conhece vai lá entra no justificando procura Martel Delcoli ele toda semana ele está escrevendo para a gente é um cara incrível mas ele passou por 10 anos na polícia e por uns bons bocados e recentemente com a ascensão bolsonarista ele vem sendo perseguido e por estar falando algumas verdades sobre o que aconteceu na trajetória da polícia com ele eu imagino se em Curitiba tivesse uma ouvidoria decente ele poderia falar sobre todos os casos que ele viu superiores dele fazendo coisa errada ou os amigos que os colegas que estavam com ele o forçando a fazer alguma coisa tem um mecanismo externo que é a ouvidoria um mecanismo civil para poder agir então é uma garantia para todo mundo é uma garantia para quem está no poder público é uma garantia para a população é uma garantia para os próprios policiais Mariano quer falar mais alguma coisa eu queria só reforçar que um dos dos temas que a ouvidoria tornou público na minha gestão foi o sucateamento da polícia judiciária investigativa a polícia civil diminuiu de tamanho nos últimos 20 anos o estado mais rico da união tem mais de 300 municípios sem delegado de polícia não é por acaso que a principal reclamação na ouvidoria é má qualidade de atendimento faltam policiais somada a má qualidade de atendimento aumentou e muito o suicídio de policiais civis mais de 100% nos últimos dois anos é urgente retomar concursos públicos para a polícia judiciária investigativa essas são recomendações que vocês já vão fazendo já estamos fazendo por exemplo na década de 90 a polícia civil tinha 35 mil no seu efetivo hoje tem 25 mil então aumentou a demanda e diminuiu o tamanho da polícia judiciária então esse projeto ele vai na contramão dos esforços que a Margarete já disse as conquistas da democracia do estado democrático de direito quem criou a ouvidoria foi um dos maiores estadistas governadores que foi o Mário Covas eu tive o maior orgulho de durante 5 anos trabalhar com ele acho que é uma ofensa ao governador Mário Covas por exemplo alguns deputados do PSDB queriam assinar um projeto de extinção da ouvidoria da polícia a expectativa é que que não passe nós vamos fazer muitos movimentos na sociedade temos recebido muito apoio nós vamos fazer um grande ato e não é só por São Paulo não né Mariana é pelo Brasil porque a petição pública contra a extinção tem assinaturas de 15 estados a gente tem mais de 500 assinaturas e de muitos estados o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia vinculado ao Ministério da Justiça já manifestou posição contrária à extinção e esperamos que 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 esse projeto não passe ele ele dialoga com o projeto do ministro da Justiça e Segurança Sérgio Moro que o projeto anticrime fala muito pouco de segurança pública e quando fala fala de maneira equivocada que é a excludente de licitude ampliar a legítima defesa que isso pode ser entendido lá na ponta como licença para matar um estado em que os índices de letalidade ainda são muito grandes você querer extinguir um órgão de controle social é porque você quer uma polícia que não atue na legalidade democrática então nós vamos todas as as forças e com todos os setores da sociedade repudiar esse projeto porque ele representa o retrocesso para as polícias de São Paulo para a população de São Paulo para o Estado Democrático de Direito gente nosso tempo se encerrou queria agradecer Margarete Pedroso novamente aqui e estaremos muitas outras vezes obrigado Mag David obrigado pela sua presença apresentar aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública obrigado também Benedito Mariano tenho um orgulho de ter um ouvidor do teu calibre em São Paulo e eu diria mais a gente não tem que recuar não a gente tem que exigir que todos os outros estados tenham corregedores civis e não militares porque esse país tem que ir para frente não tem que voltar não a gente não tem que ficar só atendendo aos desejos bolsonaristas vamos brigar que essa pauta é muito clara é isso pessoal obrigado você que nos escuta peço novamente para você se você gostou desse episódio manda um recado para a gente comenta lá nas redes sociais apresenta para quem for você tem certeza que você tem um colega que você desabafa que você conta essas ideias subversivas que você escuta aqui no Justificando então por favor passa a palavra e que a gente precisa fazer acontecer podcast Justificando fica por aqui um grande beijo abraço e até a próxima semana um grande beijo pra vocês que você pega que você tem um a gente ou